Bom, gente, meu nome é Thiago, aqui eu falo do canal Thiago Linux, e hoje eu queria falar a respeito da predominância na forma com que as pessoas pensam. Em PNL é muito comum essa distinção que existem pessoas visuais, pessoas auditivas e pessoas sinestésicas. Se você for perceber, deve ter pessoas que vocês devem conhecer do seu dia a dia, as pessoas que são mais visuais, elas precisam, na forma de ser do aprendizado, elas precisam ver para poder aprender, entendeu? São pessoas que trabalham com mais imagens, pessoas que falam palavras relacionadas à imagem. Geralmente, numa conversa, a pessoa que é visual, predominante visual, ela fala assim, você está vendo o que eu estou vendo? Entendeu? A pessoa que usa mais essa frase, ela tem a tendência de ser mais visual. A pessoa que predomina o modelo visual, ela é mais rápida, ansiosa, agitada, impulsiva. Quanto mais visual, mais a pessoa tem a tendência de ser mandona, franca, sincera. Bons chefes, gerentes e gestores, em geral, são visuais. Outros elementos importantes são a capacidade de desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo, gostar de prazos apertados, implantar projetos e cumprimentos. Então, isso aí é mais ou menos a característica das pessoas visuais. Eu não estou querendo dizer com isso que toda pessoa visual vai se comportar dessa forma ou que toda pessoa só tem habilidade visual e não tem auditiva e sinestésica. Não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que existe uma certa predominância em algumas pessoas que são mais visuais em detrimento de auditivo. Outros que são mais sinestésicas em detrimento do visual. Entendeu? Então, vamos falar a respeito da auditiva. As pessoas auditivas, elas trabalham com mais som. Entendeu? Se nós tivéssemos uma história aqui entre um casal, a esposa chega e você me ama. Aí o marido fala, eu te amo, eu te dou isso, eu te dou aquilo, eu te dou aquilo outro. O marido está falando, está mostrando. Só que ela é auditiva, ela quer escutar, ela quer que vocês falem, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Entendeu? A pessoa auditiva costuma ser uma pessoa mais calma, tranquila, ponderada. Prefere ouvir mais do que falar. É detalhista, organizada, tímida, perfeccionista. Prefere o previsível, entendeu? A rotina. É mais focada em tarefas e processos do que em gente. É geralmente uma pessoa ilustra. É rígido e formal. Gosta de tabelas, gráficos, concentração. É alguém que não se importa de ter que refazer várias vezes as mesmas coisas, né? Contanto que estejam corretas. Para um auditivo, trabalhar com análise e cálculos é um prazer. já das pessoas sinestésicas, você já deve ter escutado falar assim, ah, para eu aprender eu preciso ver na prática como é que faz. Então, a pessoa que usa esse tipo de frase são pessoas que são mais sinestésicas. As pessoas sinestésicas, elas geralmente é socialmente orientado, gosta de gente, de falar, de aparecer, adora eventos, festas e oportunidade para a comunicação. A desordem reina, né? Mas a criatividade é solta. É extrovertida e precisa trabalhar em que a pessoa gosta de correr risco, prefere trabalhar na rua, em funções que exigem contato com pessoas ou expressão verbal de ideias e etc. Bom, eu só falei um pouquinho aqui a respeito da... essa questão de visual, auditivo, sinestésico, ela está relacionada com a personalidade da pessoa, conforme a pessoa aprende, tem a ver com o aprendizado, conforme que a pessoa fala, tá? Tem a ver com a forma que a pessoa fala, como a pessoa tem a postura de comunicação perante as outras pessoas, né? Então, vamos lá. Eu vou deixar um teste aqui, para você que está aqui acompanhando o meu canal e escuta os meus áudios, para saber se você é visual, auditivo ou sinestésico. Vamos aos testes. Bom, primeira parte, instruções. Escolha 20 palavras na lista abaixo, que por qualquer razão, mais impressionam ou se destacam da sua percepção. Então, vamos lá. Temos trovejar, retrato, mordida. Você vai escolher 20 palavras dessa lista aí. Percebam que elas estão todas numeradas, né? 1, 2, 3, 4. Então, após você escolher, você vai fazer o seguinte. Você vai transferir todas as suas respostas, né? Das palavras que você escolheu, para os seguintes grupos, né? Grupo A, grupo B e grupo C. Vamos lá. O grupo A, você pode ver, o grupo B e o grupo C, eles estão numerados, tá vendo? Número 2, 5, 9. Então, você vai escolher, vamos supor, tá? A palavra, grupo A, número 2. Tá? Vamos achar a palavra número 2, ó. Retrato. Aí, caso você escolha essa palavra, retrato, você vai lá no grupo A, né? E, ó, identifica. Beleza. É, retrato. E marca aqui. E assim, você vai preenchendo. Ao final de você preencher as 20 palavras que você mais gostou, que mais te impressionou, que você mais se identificou com ela, você vai para a sua terceira etapa do teste. Você vai fazer o seguinte. Você vai somar quantas palavras você escolheu do grupo A, quantas palavras você escolheu do grupo B e quantas palavras você escolheu do grupo C. Vai somar todas elas e vai dar um total de 20. De um número 20, tá? Se não der o total de 20, significa que você esqueceu alguma palavra ou deu alguma coisa errada, tá? Aí você refaça o teste para ver se você esqueceu alguma palavra ou somou errado ou algo do tipo. Bom, você vai pegar aqui do grupo A, a quantidade total do grupo A e vai multiplicar por 5. Aí do grupo B e do grupo C. Vamos fazer o mesmo processo. O resultado aqui, você vai ver coluna A, tá? Qual foi o número que deu aqui, qual foi a porcentagem. Aí você vai saber quantos porcento você é da coluna A, da coluna B e da coluna C, tá? O do grupo A, caso você tenha a maior porcentagem do grupo A, você é visual. Caso a sua maior porcentagem seja da coluna B, você é auditivo. E caso a sua maior porcentagem seja da coluna C, você é sinestésico. Entendeu? Vocês que vão fazer o teste, compartilha aqui na descrição com a gente, tá bom? Espero aí que todo mundo faça esse teste, porque você identificando que tipo de pessoa você é, qual mecanismo funciona melhor com você, você pode até decidir qual é a forma melhor de aprendizado, entendeu? E poder identificar isso em outras pessoas, né? Às vezes tem pessoas que você não se lida muito bem, porque você... Vamos supor que você é uma pessoa auditiva, então você dá alguma instrução e a pessoa não te entende bem. Só que a outra pessoa, às vezes é sinestésica, às vezes você tem que demonstrar na prática pra ver como é que é, entendeu? Então aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux. Um abraço a todos.